Doar sangue é um ato de amor ao próximo e pensando desta forma, seu Carlos virou doador há 23 anos. Através de uma bolsa de sangue que eu dou, vou estar salvando quatro vidas, então isso me motivou mais ainda. Esta outra doadora não deixa de atender o chamado do Lions Club de Mococa, que promoveu neste final de semana a última campanha de doação de sangue deste ano. A gente precisa ajudar o próximo, né? Eu acho que isso é uma atitude bonita de cada pessoa que vem aqui, faz uma doação. Eu acho que se todos fizessem a sua parte, todo mundo estaria feliz hoje, né? E no ano que vem você pretende voltar, continuar doando sangue? Com certeza, venho sim. Pode contar comigo. Iniciativa que não deixa a volta sangue nos hospitais e salva vidas. Um amor ao próximo, né? Se a gente pode doar ou por que não doar, né? Não custa nada fazer doação. Não custa, é uma picadinha só, dez minutinhos, salvam a vida, né? Tu vai continuar fazendo doação sempre, não? Até quando puder, se Deus quiser. Seu Edinei começou a doar sangue há 11 anos e não deixa de participar de nenhuma campanha. A gente sabe de uma forma ou outra a gente está ajudando alguém, né? Doar sangue, que pessoas precisam, né? Mais do que a gente, né? A gente faz esse ato para ajudar alguém. Teve gente que compareceu pela primeira vez para doar sangue. A Estela e a Isabela atenderam o pedido da direção da escola, Oscar Vilares. Sim, eles falaram para quem pudesse estar fazendo a doação de sangue para estar comparecendo aqui hoje. E aquele que não pudesse, arrumar uma outra pessoa para estar doando também. Uma coisa que eu já tinha vontade antes, mas agora que eu já tenho idade para estar aqui, eu estou doando. Eu também já tinha vontade, aí recentemente eu fiz 16 anos. Aí eu vim com meu pai hoje, para poder doar sangue. E quer ser doadora por muito tempo ou não? Sim, quanto eu puder ajudar. O Lions Club realiza a campanha de doação de sangue desde 2001 e conta com a participação do Mocoquense, que é muito solidário. Nunca deixou de comparecer. Em 2018, o objetivo foi alcançado. Infelizmente, se nós analisarmos em termos de números, não foi alcançado. Agora, se nós analisarmos pelo aspecto de atendimento à população, aí sim, a população foi atendida nas suas necessidades de bolsas, então nós podemos acreditar que sim. Segundo ele, em 17 anos de campanha, milhares de bolsas de sangue foram coletadas e enviadas para o Hemocentro de Campinas. Nós arrecadamos quase 17 mil bolsas. O que você colocou numa bolsa por quatro pessoas, são 28 mil pessoas atendidas só com a doação realizada em Mococa. Veja a importância disso. As pessoas têm que entender que a doação de sangue é um ato de amor, generosidade, salvar vidas. Entendendo isso, é o que basta. As pessoas doam com consciência. O trabalho só dá resultado devido à participação da população e da união dos membros do Lions Club, que além de organizar o evento, ainda fornece café da manhã com suco e lanche para os doadores e oferece almoço para a equipe da Unicamp. A Unicamp faz a parte dela e a gente faz a parte de divulgação, faz o lanche para o pessoal que vai doar e o almoço para o pessoal da Unicamp. Então é a nossa parte, a gente faz com muito carinho e muito prazer. Essa união é muito importante para que a campanha aconteça. Com certeza, muito importante. E a gente não quer que a campanha acabe, porque é muito importante para a nossa cidade. É um prazer muito grande poder fazer esse tipo de atividade, poder colaborar com a comunidade, principalmente nessa questão delicada, que é a questão das bolsas de sangue, que ela não escolhe nem hora em local, precisa do sangue, tem que estar lá à disposição. Então agradecemos aí o pessoal que também vem aqui doar, que é o principal, o ator principal da história, o pessoal que vem doar aqui. Nós só fazemos o suporte, o apoio. É uma ação que vale a pena participar, né? Com toda certeza, vale muito a pena. No ano que vem, a campanha do Lions deverá ter continuidade, em parceria com o Hemocentro de Campinas. Felizmente, há problemas de recursos financeiros com relação à Unicamp, pagamento de funcionários, diárias que eles têm que receber dobrado. Então tudo isso está trazendo um certo constrangimento. Mas vamos aguardando agora a decisão da Unicamp, para que nós tenhamos a certeza ou não de que as campanhas corram ou correrão. Só que não mais no sábado, a gente já vai prevenindo a nossa população, não teremos campanhas mais no sábado. Provavelmente sextas-feiras da semana e três a quatro vezes por ano. Então, nós somos muito obrigados, o nosso agradecimento, até mesmo sincero. E dia 25, quem lembrar, vai participar hoje, eu doer, eu sou doador, e hoje é o meu dia, o dia do doador nacional do sábado. Nós somos muito obrigados, nosso Deus que pague a você, em nome de todo aquele poder do Lions do Mopá. Obrigado. 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 Obrigado.